Você não vai ter nada mais a gosto de você. Você não vai ter nada mais a gosto de você. Ai, já cansei. Ai, eu sou o João, que me desculpe. Vou descansar com ele, é isso, não é? Oh! Oh, Luzia! Ah, está com você? Sim, está com ela. Apanha-se sozinha e está a ver o quê? Remetidos bonzões, tua louca! Ah, sim, mas está tudo a dar um pouquinho. Está? Então vai. Eu já ia dar a minha entrada, Luzia. Ai, desculpa. Não te faz mal, vai. Tchau. Tchau. Bem, vamos começar de novo porque... pronto. Olá, malta! Sejam bem-vindos ao meu quarto. Eu sei, parece que é o meu quarto, mas não é. Conseguimos recriar quase na totalidade o quarto da minha casa. Vocês perguntam-se, então, mas porquê criámos este cenário? Não é porque isto é patrocinado por uma marca de colchões. Espera, estão aqui a dizer-me no BIP que é mesmo. É patrocinado por Emera Colchão. Calma, 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 calma. Então, mas agora a pessoa vinha aqui, dropava uma publi e não dava justificações. Temos que falar aqui um bocadinho primeiro. Então, primeiro explicar-vos porquê que Emera está neste projeto comigo e acho que fazia todo o sentido. Primeiramente porque este mini programa queria que fosse uma coisa mais intimista e por isso escolhi o cenário de um quarto. E depois, porque não sei quanto a vocês, mas para mim dormir é essencial. Influencia completamente o meu mudo e a minha forma de estar no meu dia-a-dia. E quantos de vocês é que já deixaram estes problemas de sono, de bem-estar, coluna, tudo para segundo plano? Eu fazia isso até-me a perceber realmente que isto tinha um efeito gigante no meu dia-a-dia. E por isso, eu e a Emera estamos juntos para também trazer esta consciencialização para este tipo de temáticas e estes problemas que estão relacionados com a nossa forma de dormir, a nossa forma de estar, a nossa postura. Mas vamos ter muito tempo para falar sobre estas coisas nas minhas redes sociais, nas redes sociais da Emera. Vamos ter muito, muito tempo para dar aqui este talk e agora era só para fazer este approach, na verdade. Portanto, espero muito que vocês gostem do primeiro episódio e é isto. Este é um novo formato que vai começar aqui no meu canal. vou receber no meu quarto vários convidados que vocês conhecem, outros que talvez não, mas vão ficar a conhecer e vou-vos deixar entrar assim pelo buraco da vestidura apenas durante 15 minutos. Durante 15 minutos vocês vão poder ver tudo o que vai acontecer aqui no meu quarto. Este é o primeiro episódio. Produção, soltem essa intro! Inspira, expira e não pira. Ai, pira, pira que chegaram as amigas! É, amiglas! É tão amiglas! Faldadinhas deste quarto! Bem-vindas ao meu quarto. Sim, podem, claro, sentem-se no caminho. Eu já me sentei. Reunião de condómino hoje! Eu vou falar para o quarto de peito hoje. Obrigada amiglas! Como é que é amiglas? Como é que vocês estão? Contem-me tudo. Eu pensei, visto que vocês vinham cá, e pensei, quero-vos fazermos um jogo. Eu já quero jogar água é tempo. Não sei se vocês já viram. Está no Instagram por todo lado. O jogo da Sara! Sim! Então vá. Eu até já preparei aqui umas bebidas. Pois, por isso mesmo é que eu preparei água, linda. Eu não bico muita água, portanto está aí. Portanto está aí. Hidratação, cabelo e unhas! Exatamente! Vou só... São bem giras, não é? Vou-me descalçar. Isto tem cores diferentes por alguma razão? É para usar? Eu acho que é porque cada carta é como se fosse várias categorias. Ah! Eu vou aqui para o meio. Tem diferentes baralhos aí? Sim! Olha ali um baralho! Olha aqui! Eu nunca sexualidade! Ai meu Deus do céu! Estão me medo! Então vá amiglas! Isto é, supostamente temos que fazer um círculo. E vida! E vida! Como é que está amiglas? A vossa vida? A vossa vida! Ah, mas o pessoal cresceram 99! Não sabia que era tarô! Vamos fazer um círculo! Não, mas é... O que dizia nas instruções é que tínhamos que fazer um círculo! Ok! Olha a minha vida está boa! Mais ou menos! Ai meu Deus! A minha está boa amiga! Pronto! Continuamos aqui nos Covid da vida! É verdade! Mas está a melhorar! Está a melhorar! Pronto! Bronzeado! Bronzeado! Olha! Fui à praia! Mas sim! O bronze também importa! Fui à praia! Mas não tinha uma coisita! Tá! Mas tu dás aquele tan! Olha e a Carla Barbie ia ficar muito descontente connosco aqui calçados em cima da cama! Pois é! Também acho! Querem tirar... Pronto! Tu não quer tirar o sapato? Não! Ela quer mostrar a mim o tan! Mas a patina faz parte do outfit! Então vá! Pelo que eu percebi, vou explicar! É! Um a um! Vem aqui ao círculo! Tira uma carta! E depois isto tem vários desafios e nós temos que fazer! Ok! Sendo que diz também o número de golos que nós temos que tomar quando não queremos responder Vai ficar toda rouca com água amiga! Boidona! Então pronto! Temos 15 minutos! Já sabem como é que é! Um! Estou a dar o golo só para... Também vou lá! Podemos fazer à vez! Vamos fazer timbinho! Com água! Pois é! Tem que ser na mesma! Não, não! Isso dá azar! Pronto! Então pronto! Não fazemos! Para não ter sorte! Para ter má sorte, por fim não ter nenhuma! Então vamos fazendo assim! Pronto! Começa aí e vai! Ok! Então vai amiga! Isso! Tirem-me para debaixo! Ora bem! Mostra o último print do teu telemóvel! Mas o meu telefone não está aqui! Produção! Exato! Produção! Tragam esse telemóvel! Nós queremos ver o print da unhaca que ela fez hoje! Ainda de pouco! Vamos fazer! É mesmo, amiga! Deve ser! Ah! Falei fazer print da unhaca! Chegou lá na unhaca! É esta unhaca que eu quero fazer! Vocês criam um momento babadeira! Nós criamos um momento... E é mesmo! Pois é! Não aguento ter babado! Não, print! Não, print! Não, print mesmo! Está ali! É uma unha! É a unha que eu fiz hoje! É literalmente a unha que eu fiz hoje! Pois é! Pois é! Lamento imenso! Pronto! Eu sei que vocês criam nudos de alguém e não rolou! Pronto! Vou agora! Acusem o que acaba sempre à noite na casa de banho! O acusado bebe! Ya! Greg bué! Greg bué! À noite! Lembras-te, amiga, uma vez que tu ajudaste-me? Não consigo não! Ela ajudou-me! Ela foi comigo à farmácia e tudo! Não sou eu que bebo! Ah, mas Ana está a acusar! Ah, Ana está a acusar! Se calhar... Não faz companhia! Então vai, amiga! Agora és tu! Ai, que medo! Ok! Uh! Ok! Eu nunca... Versão tipo amor... Mas tens de passar o telemóvel! Mas tens de passar o motel! Não, espera! Mas podemos pôr aqui o da Cathy! Que giro! Você está bem com QR codes para nós... Jogarmos os jogos! You, success is again in the next! Oh, Sara! Estou aqui lá com os Eds! Olá! Vamos lá ver! Ah! Neste tamanho depois leiam vocês! Então vá! A gente lê! Eu lê, eu lê! Ok! Então... Espera! Mas isto deve ter categorias! Categoria... Exato! É o amor! 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 Ela sabe! Ok! Nunca me partiram o coração! Ah, nossa! Nunca estive com alguém 5 anos mais velho! Ninguém! Só é tão velho! É o tipo à espera de me bater! Tipo, migas, vamos lá todas juntas! 5 anos novo! Nunca estive! Então, faço a coluna toda? Vamos embora! Vamos fazer! Que a gente já que estamos aqui neste! Nunca estive com alguém mais novo! Vamos embora, nossa! Ai, a seguir! Eu nunca tive um namorado! Ok! Aqui ninguém... Já estou à junta! Não, desculpa lá! Mas eu acho que o João devia beber! Ah, pois! Ah, é verdade! Já sei! O João meio que não... Tipo, meio que bebe! Nunca tive aquela relation, não é? Mas meio que não tiveste! Pronto! Bebe! Anda lá! Não querias jogar! Anda lá, bebe! Seve as pessoas saberem que vou ser o primeiro do jogo! Eu nunca tive um first date! Produção, dá o número! Ai, eu vou repetir! Eu nunca tive um first date! Eu nunca tive! Um first date? Eu já tive! Um primeiro encontro? Sim! Então se não tiveste, como é que conheceste a pessoa? Não, porque não foi tipo assim um first date! Estás a ver tipo conheceste a pessoa? Era tipo olá olá olá! Exato! Foram tipo a algum lado, tipo ao cinema, ao restaurante... Ah! O João tem vários first dates! Pois é! Porque nunca resultou em nada, portanto! É mais first dates do que relations! Pois! Oh, amiga! Mas fostes são fostes! Bebe! E gastei dinheiro! Vamos dizer que tu vais lá naquela experiência Bem, vou gastar este 5 pau aqui a ir comer ali fast food! Calma! Eu ia bem! Vocês não estão... Amiga! Já foram muitos! Portanto! Já ouve tudo! Já fizeste um zoomato! Entretanto! Já sou premium no zoomato! Vai! Próxima! Essa lista já acabou? Eu vou beijar! Essa vai-vos a expor, amigas! Tu! Eu nunca andei com um famoso! Porquê que disseste eu? Eu nunca andei com um famoso! Andar? Andar não! Andar não! Ele é bem famoso! Andar não! Andar não, mas... Ele é bem famoso! É! Bem, passando à próxima! Já acabou esta coluna! Tem os vossos palpites aqui em baixo com quem? Ela disse que vou vos expor, mas eu continuo... É verdade! Plena! Continua plena! Eu nunca estive com mais de 5 pessoas! O que? Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo não! Amiga! Já estiveste com mais de 5 pessoas! Ah! Já estiveste? Não! Então, bebe quem já esteve! Ah! Verdade! Eu estava a ficar bem nervoso isso! Andas na gandaia e não me disseram! Penalti! Penalti! Penalti, Joana! Vamos embora! Só me apeteceu o bebê! Eu fiquei! Olha agora! Andei na gandaia! Não tenho nada a ler! E não revela aqui na reunião de condómino! Não, não! Eu sou muito idiata! Não é verdade! Pronto! Tem gente que não somos! A nossa conversa é essa! Olha agora! Eu nunca estive com alguém deste grupo! Eu já! Eu já! Ah! Demos um beijinho! Na escola dos youtubers! Meu Deus! Um! Pois é! Vocês foram um casal mesmo! Vocês eram um couple! É verdade! Eu acredito que vi as pessoas que acreditavam que... As pessoas achavam que nós éramos namorados! Mas pronto! É! E o que é que está mais nessa coluna? Eu nunca tive uma má experiência de primeiro beijo! Já! 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 Beijar e ficar tipo... Uau! Foi no primeiro date! Foi no primeiro first date! E o último provavelmente! Exatamente! Porque depois eu senti e fiquei tipo... Se calhar não vai... Não vai... A minha história foi muito awkward! Então... Eu fui para dar o beijo e dei aqui! Porquê? Não puseste as lentes! Estava só! Esté quenta! Tipo... Correu muito mal! Foi aqui! Foi um bocadinho ao lado! Mas como é que corre mal um primeiro beijo? Eu não estou a perceber! Estava escuro! Percebes? Era de noite! Então eu não foste lá com a mão! Tipo... Deixa lá ver onde é que está a boca! Deixa lá ver... Não! Sim, mas eu sei que tu falhaste! Mas tipo, qual é que foi? O que é que é um mau o primeiro beijo? Exato! Conta-nos! Pá! Tive dois maus primeiros beijos! Sim! Um que foi só tipo... Eu nem senti! Mas o primeiro beijo é sempre o pior! Não! Foi só tipo... Não deu para proceder! E já tive outro! Que é... Sabem quando os beijam mas parecem que estão tipo... A chupar o vosso lábio debaixo? Não! Pois! Ainda bem que não sabem! Credo! Até bem por essa! Tanta pessoa que foi... Está aqui a saber que o João... Não é possível assistir o beijo! Olha para aqui, please! Face ID! Perfeito! Última pergunta da ronda! Vai! Eu nunca traí alguém! Nigel! Não, mas... Louca! E como é que sentiste, Nigel? Uma traidora mas estúpida! Boé da mal! Sentiste-te bem mal, não? É! É horrível! E contaste-lhe? Claro! E como é que ele ficou bem mal, não? Claro! Ai, aban... Meu Deus! Mas ao menos é sincera! Exatamente! Senão, se é para fazer, é para ir logo, amiga! Assumires! Pega na mão e assume! Pega na mão! A capola rosa, a bosta... Agora é... É a Cátia outra vez! Então vai! Envie a mensagem ao... Vamos tirar outra... Envie a mensagem aos teus namorados! Não vai acontecer! Não vai acontecer! Vamos lá tirar outra! Categorias! Também isto não jogamos, não é? Ok! Estamos cheios de sorte! Vamos lá! Sexualidade! Eu nunca! Lé! Ai meu Deus! Ai, o sexo! Migas! Estamos aqui já no colchão, migas! Estamos lá prontos! Ah está, o Janusio já atravessa! O que parece? Ai, migas! Ai, migas! Ai, migas! Get that point! Ai, pá, já sabem que tem que ser outra pessoa ali que... Eu leio, eu leio agora! Sexualidade, não é? Tá aqui, já! Eu nunca fiz um teste de gravidez! Ah, nossa amiga! Ai, eu já! Vou ver! Estou a gozar! Eu nunca perdi a virgindade! Estão-se a lembrar! Estão-se a lembrar! Estão-se a lembrar! Estão-se a lembrar! Eu... Eu nunca fiz de quatro! Isso é boé! What the fuck! Yes, I did! Yes, I did! I did! I did! I did! I did! Mas desculpa ela! Quem é que nunca fez de quatro? Eu nunca experimentei um vibrador! Tchinchinho! Tchinchinho a todas vocês aí em casa também! E vocês, humanos também! Ela bebeu de sucaca! Exato! Mas ela também bebeu! Era a mesma que não passava! Depois, eu nunca usei um lubrificante! Hum... É! Eu nunca usei um preservativo com sabor! Eu já era muito mau! É isso! Se fosse a banana, agregava-me logo! Eram-me tão mau! Se fosse a banana... Nós estivemos há seis anos, tipo... Nós estávamos em casa... E estávamos sem moto, ou o que é que era? E ele pediu ao amigo para ir à bomba comprar! E eram desses! Ai é que nojo! Rechurava-me tão mau! Ainda por cima eu tenho nojo de fruta, né? Então não era tu? Ah, pois! Começaste a imaginar os ananas a cair pelo teto! Ah! Era o que é? Havia de banana, de morango... Não me lembro do outro sabor! Escolheste o que é? Escolheste o que é? Escolheste o que é? Ou seja, eu não lembro! Só o somiro cheirava a boa mão! Eu nunca desmaiei enquanto fazia! Miga, tu já desmaiaste? Já desmaiaste? E ficamos por aqui! Escandaleira! Calma! Isto é uma cena comum? Bem... Não sei! Eu não sabia dessa! Depois temos que aprofundar! Aqui em off! Aqui em off! Então olha, vamos mesmo para a última! Porque estes 15 minutos passam muito rápido! As pessoas só podem mesmo ver 15 minutos aqui! Pelo buraquinho da fechadura do meu quarto! Foi muito rápido, amiga! É verdade! Foi mesmo! Pronto! Vamos à última! Porque depois eu tenho uma surpresa para você! Uma surpresa! Uma surpresa! É o algarve! É o algarve! Eu nunca tirei uma nude! O quê? Mentira! Impossível! Eu também tenho que conversar que a primeira que eu tirei foi para aí há um ano! Mas tiraste? Mas tirei! Tu já tiraste uma nude? Então... Full nude? Não! Mas já tiraste uma... Pode ser só autotão! Mas já! Exato! Não tem que ser isso! Pode estar tipo de lingerie! É! Não! Já mostrei! Sim! Já mostrei! Então pronto! Pronto amigas! Chegámos aqui ao fim do nosso jogo! Ah! A mesa de cabeceira é o meu grande tambor! Eu vou a pôr aqui! O meu tambor! É o teu rabo! É o teu rabo! Caralho! Vocês! Obrigado por terem vindo aqui ao meu quarto! Não sei se as pessoas sabem mas isto foi boé tipo as nossas conversas no FaceTime! No dia a dia! No FaceTime! Que a gente está sempre a falar aqui reunião de condomínio só que agora é a vida! Agora pensa! Agora pensa! Bem! É para vos dizer que vocês também ganharam um colchão exatamente igual a este! Miga! Não juro! Eu não estava a contar! Teste aí amiga! Teste aí enquanto eu dou aquele goodbye! Foi isto malta! O nosso primeiro episódio! Espero muito que vocês tenham gostado! Assistiram a 15 minutos aqui dentro do meu quartinho com a Hanna, a Catarina Filipe! As redes sociais delas vão estar aqui em baixo! É melhor que tenham! Claro que vão estar! Miga! Nós voltamos no próximo episódio! Tchau! É bom ou não este colchão? Amiga! Estou sensível! É mesmo! Hum! 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 Hum!